Agora eu queria pedir o Tales para mostrar aqui que nós tivemos, eu e o Delamote Utide, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade com aproximadamente 420 mil habitantes, portanto uma cidade muito próxima em habitantes. A cidade de Franca, que tem em torno de 380, mas com a população flutuante passa de 400 mil. Então ali, olha como é que é uma área onde é feita a coleta dos resíduos sólidos e também a questão da coleta dos animais mortos, tudo nessa área aí, uma área bem preservada, bem cuidada, de dar inveja, um lugar extremamente limpo. Por favor, pode ir passando, Tales. Aí nós fomos recebidos pelos diretores da empresa, que apresentou um vídeo do que acontece na cidade de Rio Preto e nós vamos discutir aqui, logo, logo, a questão da licitação do lixo, que é a maior, em valores, a maior, o maior processo citatório da Prefeitura Municipal de Franca. E eu percebo que, peraí, Tales, só um minutinho, que aí, olha, lá, 100% do que é recolhido na cidade de Rio Preto, olha, 100% do lixo coletado em São José do Rio Preto, ele vai para uma usina de compostagem, onde é feita a separação em três esteiras com velocidades diferentes, para que dê tempo de fazer a operação. A primeira esteira é a abertura do saquinho, que ela vai mais rápido, depois ela cai em uma esteira um pouco mais lenta, começa a separação, na última esteira já é uma separação mais adequada, onde separa o lixo reciclável e do lixo que vai para o aterro. E eles têm um aproveitamento do que é coletado em 30%, 30% do que é reciclável, fora o que é reciclável pela cooperativa, que na cidade de São José do Rio Preto tem 90 cooperados, aqui nós temos 30. aqui nós não temos 5% do que o lixo coletado é feito a separação. Então, quer dizer, quase que 95% do nosso lixo coletado, de todas as toneladas aqui, vão em natura para o aterro sanitário. Então, eu não entendo que tem um grupo político que domina o poder na cidade há mais de 20 anos, que não enxergaram essa situação, enxergaram agora. Está vendo aquele lixo lá? É o que é coletado. Ali é separado pelos trabalhadores, que são 130 trabalhadores, fora os 90 que tem na cooperativa, que não deu tempo da gente visitar lá. Então, vamos passando. Pode ir passando. Já vou concluir, senhor presidente. Pode ir passando, queria falar de um outro tema. Pode passar, pode passar. Como é feito? Depois, a sobra do lixo, ela vai para uma outra esteira, isso aí é o que é reciclável. Ela vai para uma outra esteira e depois é encaminhada para os caminhões, que é encaminhado para um aterro que é fora de São José do Rio Preto, uma aterro terceirizada. Lá eles separam o vidro, separam o metal. É uma coisa espetacular, muito bem feita. É só um detalhe que eu queria mostrar ali. Lá tem quatro autoclaves gigantes para fazer a descontaminação do lixo hospitalar. Do lixo hospitalar. Quatro autoclaves gigantes. E depois de feita a descontaminação, eles descaracterizam o lixo, para não jogar seringa, agulha, essas coisas no lixo. Eles descaracterizam e vai depois para o aterro. Aí, já é uma separação mais fina, que isso aí depois passa por um processo que vai virar adubo. 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 Lá eles não transformam em energia, mas transformam grande parte do lixo em adubo. E eu queria mostrar para a Líndice que ali tem duas, dois contêineres gigantes de congelamento, onde os animais de pequeno e grande porte, se não me engano a cidade de Rio Preto é a única no Brasil que faz esse trabalho com animal de grande porte. E eles depois que congela o animal para não ter nenhum problema de contaminação e tal, só que depois passa por um outro processo que é até ruim de falar aqui, desagradável de falar. Mas depois vai para um processo de inceneração e que todo mundo fica, não tem problema de contaminação, quem trabalha e quem de repente amanhã ou depois... Olha lá o adubo, olha o adubo lá, olha que situação. E nós estamos aqui, tudo, o lixo orgânico vai virar aquilo lá, parte do lixo orgânico, a outra parte é descartada no aterro. Então, 70% vai para o aterro, 30% é recuperado através da coleta seletiva e através da produção de adubo, que a própria empresa utiliza nas propriedades que a empresa tem para cultivo agrícola. Esse adubo que é, que tem um registro, inclusive, para saber se ele pode e deve ser utilizado, que isso não vai comprometer. É só lembrando, eles permanecem 90 dias nesta condição. Fala também dos materiais de construção civil. Ah, sim, esse não deu para a gente ver. Eles têm três contratos lá. Um é o ligado à construção civil, outro é que eles têm os ecopontos, como está sendo sugerido de fazer aqui. E a cooperativa, a cooperativa que opera os ecopontos na reciclagem. O depois, o que não é aproveitado, a empresa vai lá e faz a coleta e joga para o aterro. Se não me engano, tem o aterro próprio para fazer esse descarte de construção civil e também nos ecopontos tem a coleta seletiva. Eles não têm uma coleta seletiva como aqui, que passa um dia por semana ou dois, que a empresa que opera o lixo faz. Lá não, lá é as cooperativas que cuidam inteiramente. Elas têm os caminhões e também trabalham nessa questão dos ecopontos onde são feitos esses descartes. Eu só quero dizer que nós estamos muito atrasados, muito atrasados. E eu espero que a nova licitação, os estudos que vão ser feitos, a gente possa avançar. E a gente dá um adeusinho com força, não é com força, mas um tchauzinho assim para essa empresa, a Meca é Tréfico, que está em Franca, chamada Selet.